O MBL vai virar partido? Assim, vai virar partido, eu quero saber quando na verdade, né? Vamos colocar a pergunta dessa maneira. O pós-2022, acho que antes disso o momento é de estruturar, o nosso foco hoje tem sido nos estruturar nos municípios, porque existem núcleos locais com uma atividade muito pujante, que a gente desconhecia, a gente focava muito na pauta nacional, no debate nacional, e não via os núcleos municipais fazendo campanha de agasalho, promovendo impeachment de prefeito, cassação de vereador, barrando aumento de salário, barrando proibição de Uber. E agora a gente está voltando para esses municípios. Na prática funciona já como partido, inclusive vocês têm bancada, né? Vocês têm vereador eleito, deputado eleito, enfim. E aí, por que que esse processo ainda não virou, na verdade? Burocracia, né? No Brasil, praticamente, após a última reforma política, muito difícil você fazer um partido político, é uma questão cartorária até. Na minha visão, qualquer um poderia abrir um partido político, até não precisaria ser de âmbito nacional, poderia ser um partido municipal, poderia ser um partido estadual, sem receber nenhum centavo de dinheiro público, nem fundo eleitoral, nem fundo partidário, e sem tempo de televisão. Ponto. Se reúnem as pessoas voluntariamente e financiam os partidos e as campanhas, aquelas que acreditam na causa. O grande problema, a burocracia imposta para se criar um partido, é em razão dos recursos públicos que vão para esse partido. Os partidos que hoje existem não querem que haja novos partidos, porque vai ter que fazer a repartição, ultrapassando a cláusula de desempenho, dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e do tempo de televisão. Com esses fatores não existindo, não existe mais barreira razoável para a criação de partido político, que infelizmente hoje existe. Mas, deputado, não são muitos partidos hoje no Brasil? Nós temos 35 partidos. Precisa de mais? Os Estados Unidos têm mais de 2 mil. A grande questão é que os nossos partidos são cartorários. Os nossos partidos necessariamente precisam ter tempo de liderança, liderança partidária, tempo de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário. Tudo isso que faz com que o nosso sistema seja tão fragmentado, mais o nosso sistema proporcional de lista aberta, em que quem vota num candidato está votando na coligação inteira e não sabe quem está elegendo. 90% do parlamento não é conhecido, 90% dos parlamentares não são conhecidos, porque foram eleitos pelo quociente, o que é legítimo é do jogo, mas é uma deficiência estrutural do nosso sistema. A gente só vai ter maior organização partidária, no momento, acredito que um avanço foi o fim da coligação para a eleição proporcional, mas a gente só vai ter um sistema de 4, 5 partidos quando a gente adotar ou um sistema de voto distrital puro ou um sistema de voto distrital misto. Enquanto isso não acontecer, não importa se tem 30, se tem 100, se tem 2 partidos políticos. A lógica, a estrutura política partidária vai continuar a mesma. O problema não é o número de partidos, o problema são os partidos receberem estrutura pública e daí utilizarem dessa estrutura para barganhar com o Executivo. E ainda vem lá um pedido de aumento do fundo partidário. O senhor acha que passa? Eu acredito que na lei de diretrizes orçamentárias não deve aumentar o fundo eleitoral, deve ser mantido o valor. Inclusive, já foi colocado em público o deputado Cacaleão, o relator da LDO, que acatou minha emenda justamente para manter o valor como está hoje. O governo cometeu um erro, não sei se posso chamar de erro, porque não sei se foi proposital ou não. Eu acredito que seja. Enviou a base de cálculo equivocada para o Tribunal Superior Eleitoral com o aumento do fundo eleitoral para 2,5 bi, quando deveria ser 1,7 bi. O governo se justifica dizendo que foi erro da receita. Eu, pessoalmente, não acredito que pessoas que fazem o orçamento há mais de 30 anos tenham cometido um erro primário desse, como mandar uma base de cálculo errada para o Tribunal Superior Eleitoral, ainda mais quando esse aumento implicaria 250 milhões de reais nos cofres do partido do presidente da República. Porém, a desculpa do governo é de que houve erro. Aprovei hoje requerimento de audiência justamente para escutar aqueles membros da receita que assinaram esse documento, que assinaram a base de cálculo que foi enviada para o TSE para a gente esclarecer isso. Do fundo eleitoral, eu não acredito que vai haver aumento. A minha preocupação agora é o aumento do fundo partidário, que se articula, sim, um projeto na Câmara para que haja aumento desse fundo, que eu sou absolutamente contrário. Falando em doação, eu queria voltar ao assunto do fundo partidário. O senhor falou que é contra fundo partidário, financiamento público. O que o senhor sugere, então, as doações sejam feitas por meio das empresas, é isso? Eu defendo o financiamento empresarial e também defendo o financiamento de pessoa física. Eu só acredito que o financiamento deva ser regulamentado para não acontecer, por exemplo, como acontecia e como aconteceu nos últimos anos, de um candidato ou de um doador para a presidência da República doar 40 milhões para a Dilma e 40 milhões para o Aécio. Isso aí não é posicionamento ideológico, isso aí é negócio. Não existe isso de você sair contribuindo, você tem uma convicção, você tem outra. Acredito que as pessoas jurídicas fazem parte da sociedade, geram emprego, geram renda e têm o direito de participar da política fazendo financiamento desde que haja regras, haja parâmetros. Mesmo porque o Brasil já passou pela experiência de proibir financiamento empresarial à época do Collor. E a gente lembra o que aconteceu e o resultado, quando você lê o relatório da CPI do PC Farias, a legislação mudou justamente em razão da conclusão da investigação no Parlamento, que foi, não adianta proibir doação empresarial, porque isso joga quem quer fazer as coisas honestamente na clandestinidade e que quem quer fazer desonestamente vai continuar cometendo crime, porque já comete crime e não liga para o cometimento de crime. Ou seja, quem quer cumprir a lei não vai poder ter a doação. Quem não quer cumprir a lei teria a doação de qualquer jeito. Esse tipo de doação, enfim, permeou a Lava Jato, por exemplo. Você não acha que está tão próximo, está tão claro que isso não daria certo, ou alguma coisa nesse sentido? Não, não acho, porque nos casos para Lava Jato foi muito mais simples ir atrás das empresas que declararam legalmente a doação, sabendo a quantia e sabendo qual a entidade doou, do que para aquelas doações que foram feitas para a Caixa 2. Então, até para o cara que faz sacanagem, é pior você ter a doação, você ter a declaração oficial, a lavagem de dinheiro por meio de doação supostamente legal na campanha, do que você ter a proibição. Porque fosse a proibição, você acha que esses candidatos não iam receber? Pelo contrário. Em vez de eles receberem parte via Caixa 2 e parte via doação legítima, ele ia receber tudo via Caixa 2. E só não iria receber doação legítima aquele que quer cumprir a lei. E aí E aí Obrigado.